Meu nome é Ernesto, a gente vai agora para a aula 3 do módulo 2, Erros Comuns nas Análises de Dados e Indicadores. Qual é a ideia dessa aula? É uma aula focada em uma reportagem em que a gente discutir alguns erros e pontos de atenção quando a gente analisa dados e indicadores. Então, o que vocês vão ver, o que você vai ver nessa aula? Definição de população e amostra, então como a gente define a população que a gente quer investigar, que a gente vai fazer inferências, atenção aos erros de medida, algo que é muito importante quando a gente faz inferência a partir de dados, e metodologias e como garantir a comparabilidade, seja entre anos, seja entre populações. Então, nessa aula, a gente vai olhar para essa reportagem, que se chama Homofobia na escola cresce 160% em São Paulo. Aqui, não é a ideia ficar repercutindo se a reportagem foi ruim ou os problemas dela, mas mais usar como um exemplo mesmo para a gente pensar de erros comuns que a gente mesmo pode fazer no dia a dia quando a gente está olhando alguns dados, quando a gente vê uma notícia, quando a gente vê uma pesquisa. Então, aqui é mais repercutir cuidados que a gente tem que ter na análise de dados. Então, eu vou ler aqui bem rapidamente alguns parágrafos dessa reportagem. Aqui é só um trecho, a gente não vai repercutir a reportagem inteira, mas nesse trecho a gente já pode perceber alguns probleminhas que tem nela. Então, a gente começa aqui. É mais com raiva que saudade que o tradutor e editor de livros, Alexandre Camaro, de 41 anos, lembra do ensino médio. Naquele período, foi perseguido e humilhado por colegas de sala e professores por ser gay. Foram tempos difíceis no ambiente escolar, de exclusão e angústia, que o tempo não ajudou a reduzir, não para os adolescentes homossexuais. Um levantamento inédito, feito com base no questionário socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre 2004 e 2008, mostra um crescimento de 160% do número de pessoas que se declaram vítimas de homofobia no Estado de São Paulo. O índice é superior à média do país, cujo aumento foi de 150% e coloca o Estado na lista dos cinco mais homofóbicos do Brasil, a partir de Santa Catarina, 211%, Paraná, 175%, Rio Grande do Norte, 162,5%, e Alagoas, 164,7%. Em 2004, 1,5% dos estudantes paulistas afirmou ter sofrido preconceito por causa da desorientação sexual. Quatro anos depois, o percentual passou para 3,9%. Foram analisadas as respostas de 6,4 milhões de estudantes concluintes do ensino médio, com idade entre 16 e 25 anos, que prestaram o Enem entre 2004 e 2008. Esse recorte de texto já é suficiente para a gente fazer algumas discussões aqui nessa aula. Então, ali eu já estava antecipando um pouco da discussão, mas qual que é alguns pontos dessa reportagem? Ela é muito forte, né? O título Homofobia na Escola Cresce 160% de São Paulo. Aí, acho que tem algumas questões que a gente pode discutir. Primeiro, é se o questionário do Enem, e uma pergunta objetiva, nesse tipo de questionário, é suficiente para a gente aferir bem essa... acho que vai pegar aqui, se declararam vítimas de homofobia, se uma pergunta declarada, num questionário, de uma avaliação externa, se ele é o melhor espaço para ter uma resposta fidedigna sobre o tema, e sobre um tema que é sensível. Então, acho que tem uma questão de qual que é o melhor instrumento para se analisar essa questão. Não que não poderia ter essa pergunta lá, mas qual que é o grau de erro que pode ter nessa resposta. E aí tem um ponto que é bem importante, que é... Esse 160% parece que a gente está falando de um avanço, de algo num patamar muito grande, e a gente percebe que esse 160% foi construído a partir dessa comparação de 1,5% dos estudantes em 2004 e 3,9% dos estudantes em 2008. A gente está falando ali de patamares muito pequenos, e quando a gente olha esse tipo de pesquisa, acho que a gente olha a variabilidade, você tem ali intervalos de confiança por causa da variabilidade, do desvio padrão da sua população. Então, aqui a gente pode dizer que essa variação aconteceu na margem de erro. Seria muito diferente se a gente estivesse falando de subiu de 15% para 39%, porque aí representaria que, de fato, um grande grupo de pessoas passou a se declarar como vítima da homofobia. Quando a gente olha, faz essa comparação de 1,5% para 3,9% é onde há muita margem de erro. A gente está falando de patamares muito pequenos. Então, esse é um problema. E eu acho que tem algumas afirmações aqui que eu acho que são um pouco complicadas. Por exemplo, 1,5% dos estudantes paulistas afirmou que eles sofrem preconceitos. Aqui, a gente tem que tomar cuidado, a homofobia na escola cresce em 160% de São Paulo. Aqui tem um universo muito específico que a gente está olhando, o universo de pessoas que fazem o exame nacional do ensino médio, sendo que, nesse período de 2004 até 2008, o Enem era bem menos inclusivo do que ele foi nos últimos anos, pelo menos pré-pandemia. Então, a gente está falando de um universo restrito de pessoas concluintes do ensino médio que não necessariamente representam a população de jovens que estão na educação básica, por exemplo. E aí, aqui, não há uma clareza da definição da população. Quem cresce? Cresce 160% em São Paulo nas escolas, mas esses são alunos concluintes. Alguns deles talvez nem estejam mais na escola. Enfim, já podem ser até alunos que já concluíram o ensino médio, enfim, fizeram o Enem. Então, há uma definição ruim de população. Então, retomando, o que é muito importante a gente tirar dessa análise que a gente fez nessa reportagem? É muito grave quando a gente dá um grande destaque para uma faixa onde há muita margem de erro. Aqui a gente está falando de um avanço percentual de 1,5% e a 3,9%. Isto é, a gente está falando de uma grande minoria dos respondentes que colocou essa resposta. E aí, trabalhar nessa variação e fazer um avanço percentual, então, colocar que teve um avanço de 160%, ele acaba sendo um pouco sensacionalista, porque dá uma dimensão de que parece que tem uma grande massa de pessoas que declarou ser vítimas de homofobia. Então, cria uma sensação de que, olha, a homofobia cresceu em um patamar exorbitante, sendo que a gente está em uma margem de onde há muito erro. Então, 3,9% pode ser porque o público mudou, pode ser porque está mais no debate da sociedade a homofobia e aí as pessoas estão colocando mais esse tema, mas não quer dizer que, de fato, há um cenário mais viável, algo assim. Então, tem muitas nuances que a gente tem que ter em relação a essa variação e é sempre complicado. Trabalhar com taxas percentuais acho que faz sentido quando a gente está falando de uma massa relevante de respondentes que colocou. Então, eu acho que trabalhar com esse título 160%, talvez poderia até ser razoável se a gente estivesse falando de um avanço de 15% para 39%. De 1,5% para 3,9% ele é um pouco sensacionalista porque a variação em termos quantitativos em pontos percentuais é muito pequena e pode se dever a várias questões, inclusive erros de medida. E aí, outros problemas, como eu estava colocando aqui para você, não se deixou claro a população de jovens respondentes, qual é a população representada e aí acho que é um questionário do Enem, então, quem responde o Enem, acho que especificar muito bem isso é importante entender a que população se refere a esses dados que são mapeados por aquele questionário. O perfil dos alunos pode ter mudado muito de 2004 para 2008, lembrando que 2008 foi o primeiro ano de ProUni, então ele foi mais inclusivo do que o Enem de 2004, isso pode ter um efeito nos resultados, então você ter públicos muito diferentes, o público que respondeu o questionário do Enem de 2004 é diferente do que o público que respondeu em 2008. Isso é muito importante se atentar se as populações são parecidas, lembrando que o Enem é o aluno que decide fazer a avaliação, é diferente do Saeb que é uma amostra representativa do Brasil. Uma comparação do questionário do Saeb de um ano e de outro é menos sensível, porque a gente está falando de amostras representativas de quem está na escola, embora mesmo no Saeb se tem períodos de grande expansão, se a gente compara 97 com agora vai ter problema, 97 com 2019, por exemplo, mas se a gente olhar nos mais recentes, 2015 versus 2019 no Saeb não é tão problemático, as populações são parecidas, a gente não tem essa garantia quando a gente compara resultados de 2004 em 2008 do Enem. E, como eu coloquei no início, talvez não seja a melhor forma de se aprofundar sobre o tema, talvez é um tema tão sensível que vale também estratégias qualitativas, mais perguntas, não fazer uma análise baseada em uma pergunta só, então também é um cuidado importante para se ter. Então, aqui, acho que a ideia dessa aula é discutir de que tem muitos cuidados para se analisar dados. Então, aqui se buscou, acho que realmente a equipe da reportagem olhou e olha que interessante que o questionário do Enem mapeia isso e, de fato, traz uma discussão que pode ser relevante, mas não se tomou os cuidados do que dá para interpretar a partir daquele dado. Então, tem que se atentar à população, tem que se atentar que não necessariamente o dado de 2004 é comparável com o dado de 2008, e cuidado de se trabalhar quando a gente está nos extremos, então, patamares muito baixos, patamares muito altos, aí não necessariamente essa variação percentual é a mais adequada, é muito diferente quando a variação percentual representa que muitas pessoas mudaram de percepção, mas ali a gente está falando de um patamar muito pequeno da população, seja 1,5, seja 3,9, a gente está falando de ser uma grande minoria ainda que se manifestou dessa forma. Então, recapitulando, o que a gente viu nessa alta? Definir ou compreender o público alvo de uma pesquisa é fundamental, então, a gente tem que entender a quem se refere àquele dado, é diferente de um questionário do Enem do questionário do Saeb, e mesmo o questionário do Saeb, muitas vezes a gente fala, representa a situação da educação básica, depende, pode ser a situação do ensino fundamental, a depender da resposta que você está olhando, pode ser a situação das escolas públicas e não das particulares, então, é muito importante ter muito claro a quem se refere àqueles dados. Pesquisas possuem erros e deve-se ter muito cuidado na interpretação, sempre vai ter uma margem de erro, costuma-se ouvir muito em pesquisas eleitorais, por exemplo, margem de erro de dois ou três pontos, isso está inerente da pesquisa, seja por questões amostrais, seja de ter erro mesmo, as pesquisas não conseguem ser precisas, até porque erro de medida mesmo, erro de mal preenchimento, tem vários erros que a gente tem que saber que acontecem nas pesquisas, por isso que é um problema quando a gente está olhando para pequenos percentuais, quando uma pequena parcela da população respondeu aquilo, então, exige mais cuidados, e tópicos de pesquisa diferentes podem demandar estratégias metodológicas diferentes, então, aqui a gente vê um exemplo de um tema muito complexo que merece um aprofundamento e que, não que a gente não possa fazer uma inferência, mas que a gente precisa de muitos cuidados. Então, essa foi a ideia da aula e agradeço a vocês e espero ver vocês numa próxima aula. Um abraço. Tchau.